Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Hoje, um deck que eu já queria ter trazido aí há algum tempo, mas só entretanto com a promoção dos packs a metade das gemas, é que eu tive a oportunidade de montar mesmo na minha conta, que é Fur Hire 6-0, já foi um deck muito bom no jogo e recentemente saiu aí da lista a última carta que estava aí limitada, que era aqui o Dyna. Basicamente, já teve aqui o Dyna limitado a 2, aqui a Wiz também estava limitada a 2, o Dumpa já teve limitada a 2. Não, mentira, o Dumpa e a Wiz tiveram limitada a 2, o Dyna teve limitada a 1. Isso sim, porque o deck já de facto foi muito, muito bom, mas agora está aí de volta com a sua força total, para as cartas que nós temos disponíveis no jogo, por isso, já sabem, deixem aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo. Eu vou falar aí um bocadinho, vou mostrar-vos aí alguns dos replays, mas um deck que eu próprio não tinha na conta, na altura, sei que o deck era muito bom e eu não tinha gemas na altura em que ele saiu, então não o montei logo. Mas é um deck muito engraçado de jogar, o objetivo é encher o campo de monstros e facilmente, não tem uma proteção por si só, tem alguns mecanismos de defesa, por assim dizer, mas é um deck que consegue dar o TK, não vai dar propriamente para segurar. Dá para segurar, mas é um pouco difícil, temos que usar mais tipo cartas, ali, genéricas. Mas vamos começar pelo core do deck, o beat, o beat é essencial e, através do efeito dele, vou-vos explicar a maneira como é que eles eixem o campo. Durante a nossa main face, podemos invocar especialmente um furrier da nossa mão. Todos os furriers têm este efeito e, basicamente, quando invocamos especialmente outro furrier, estes ativam os seus efeitos. No caso aqui do beat, quando invocamos outro furrier, assim, especialmente, ou quando o monstro furrier for invocado especialmente enquanto controlamos esta carta, com o beat, nós adicionamos um furrier do deck para a mão. Ou seja, sendo que todos eles têm este efeito de poder dar-nos um special summon quando eles entram no campo, basicamente, aqui, vamos buscar outro para poder invocar logo. O beat é aqui o core, ele é o que busca. E, nomeadamente, temos aqui maneiras de destruir ali o campo do oponente. Temos aqui o dompa, que lá está, um dos que já teve limitado a dois. Tem o mesmo efeito de podermos invocar especialmente um furrier da nossa mão. Mas, quando invocamos especialmente um furrier enquanto controlamos aqui o dompa, destruímos, podemos destruir uma carta virada para cima no campo. Ou seja, do nosso lado, seja do lado de um oponente. E, depois, temos aqui o Recon. O Recon, que também é nível 2. E, basicamente, quando ele entra, ou quando um furrier entra especialmente enquanto controlamos este, este destrói uma carta setada. Ou seja, um para cartas viradas para cima, o outro para cartas viradas para baixo. Eles permitem aí, lá está, gerir... Lá está, ganhamos a presença de mais um no campo, tirando uma carta ao oponente. Temos que ir jogando com isso para abrir caminho, para conseguirmos dar o OTK, basicamente. Depois, temos aqui o Silk, que também é um dos OGs, ou dos que vieram primeiros. Este é nível 4. E, lá está, quando um monstro furrier é invocado especialmente, enquanto controlamos esta carta, nós adicionamos um furrier do cemitério para a nossa mão. Este, só utilizamos aqui um do deck, mas é daqueles que vai combar melhor com a Wiz. Que acaba por ser o boss. A Wiz é o primeiro furrier que não tem esse efeito de nos garantir outro Special Summon. Estas de nível mais alto são assim. Então, a Wiz e a Daina não nos dá esse Special Summon extra. Mas, quando ela é invocada especialmente, nós ganhamos 500 pontos de vida por cada furrier que nós controlamos, exceto esta carta. Ou seja, basicamente, vamos, por exemplo, invocar o bit, vamos invocar outro furrier qualquer. Com o bit vamos buscar aqui a Wiz e depois com o outro furrier qualquer que nos garante o outro Special Summon. Jogamos aqui o Wiz mais 1000 pontos de vida porque vamos controlar outros dois furriers de turno 1. e pode ser bastante bom. Ela tem 1600 de ataque, tem 2800 de defesa. É a nossa última barreira, por assim dizer. E ainda tem aqui um efeito de... Um efeito rápido. Quando uma magia armadilha ou efeito é ativado, podemos descartar um furrier e negamos a ativação dessa carta. Isto pode ser muito bom, vocês vão ver aí nos replays. Acaba por ser um bocadinho da opressãozinha. Já com o bit vamos conseguir procurar outros furriers para a mão também. E a maior parte do deck são mesmo monstros, por isso, à medida que os turnos vão passando, vamos tendo sempre este negate. Pode ser bastante importante. Aqui o Daina. Ele é nível 6, enquanto a Wiz é nível 7. Terra, 2500 de ataque, 1400 de defesa. Ele não nos garante um Special Summon extra, mas como a Wiz tem um efeito quando ele próprio é invocado especialmente. Podemos banir cartas do cemitério do oponente igual ao número de furriers que nós controlamos com nomes diferentes. Ou seja, Daina é 1, imaginem um bit para começar o nosso comboção 2, depois mais outro furrier qualquer 3. Banimos 3 cartas do cemitério do oponente. Vocês vão ver aí, em alguns casos dá muito jeito. Cartas que têm os seus efeitos ativados no cemitério, tipo Evocation. Houve aí uma partida contra Dainos. Foi uma partida bastante disputada, mas banir lá a armadilha dos Dainos. Os dinossauros têm aquela armadilha que não consegue ser problemática no cemitério e assim. É basicamente é ir jogando com isso. De resto, isto era o conjunto de furriers original. Mais recentemente ainda tivemos aí mais alguns furriers adicionados, mas só estamos a utilizar aqui o Bravo desses mais recentes. Nível 4, Fogo Reptile. Ele é dos que confere aí o Special Summon. Durante a main phase podemos invocar especialmente um furrier da mão. E se um furrier é invocado especialmente enquanto controlamos esta carta, todos os monstros furriers que nós controlamos atualmente ganham 500 de ataque e 500 de defesa até ao fim do turno. Não consegui dar aquele showcase, mas basicamente para o OTK, especialmente com o Daino, é bastante, bastante bom. É ali um boostzinho a todos os nossos furriers, daí também só estamos a utilizar furriers. E ainda utilizamos Ties Deathbind porque, lá está, nós enchemos facilmente o campo. Queremos é aumentar ali o ataque e bater no oponente. De resto, temos ainda mais uma carta furrier que é aqui a Mayhem Furrier. É uma magia rápida e basicamente deixa-nos fazer target a um furrier no cemitério e invocá-lo especialmente em modo de defesa. Às vezes quando já só temos o Wizz ou o Daino na mão e nós precisamos daquele furrier que nos dá ali a possibilidade de invocar especialmente. Esta carta é bastante bom, acaba por ser tipo um furrier extra. Por isso utilizamos aqui 3 cópias. E de resto, nós temos aqui proteção, Book of Moon. Book of Moon é sempre o Book of Moon, é importante. World Legacy Clash. Isto é uma maneira de proteger os nossos monstros. É uma carta que pode ser ativada no Damage Step. Removemos o nosso monstro e fazemos target a um monstro do oponente. Perde ataque e defesa igual ao ataque original e defesa original do nosso monstro banido. E ele volta no fim do turno. Ou seja, preservar ali a nossa garantia de invocação especial. nomeadamente com o Bit que invocamos ali turno 1, se for preciso. E ele vem em modo de ataque. Temos que o proteger porque ele serve para procurar os outros furriers do deck. E temos aqui TTH. TTH, melhor armadilha do jogo. Isto são coisas que dá para ir alterando. Eu estou aqui com 20 cartas. Dá para jogar de várias maneiras. Jogar aqui com o terceiro bravo. Recon, podem jogar com 1 ou 2. Dumpa, podem jogar com 2 ou 3. Lá está. Dá para fazer muitas variações. Mas no que toca aqui as cartas genéricas. Podem usar 2 TTH. Podem usar 2 World Legacy Clash. Podemos ir gerindo isso. Daina, às vezes é break na mão. Mas lá está. É demasiado bom para só ter 1 no deck. Lá está. Depois dá para brincar. Mas vocês vão ver aí nos replays. Dá para fazer muita, muita coisa. De resto, temos aqui vários níveis. Ok. Temos monstros nível 2. Temos os Bit que é nível 3. Temos o bravo e o Seal que são nível 4. Dá para fazer aqui várias coisas. No extra deck eu só não tenho rank 7 e rank 6. Porque o Wiz e o Daina no campo deixa de nos estar. Mas temos aqui a extra deck. Também baseei-me aí em algumas outras builds. Temos aqui, se tivermos 2 Bits, conseguimos fazer aqui o número 47. Basicamente, podemos tirar o material para ele atacar diretamente. Neste caso é um monstro de água. Também é o Wiz, é o monstro de água. Pode atacar diretamente. Mas este tem 2 mil de ataque. Vai poder atacar diretamente. O número 70. A Malevolent Zine, melhor rank 4 no jogo. E temos a possibilidade de fazer. Diamond Dark Wolf também é um bom rank 4. Temos aqui o Giga Brilliant. São 2 monstros nível 3. Além de dar o boost, permite-nos poder passar aqui ao Corvaz. Corvaz. Que pode ser invocado ali usando um XYZ em 7. Rank 3 ou 4. Como é aquilo. E ainda tem aqui este efeito. Tiramos o material. Fazemos target ao monstro em modo defesa com o oponente de control. E baralhá-lo no deck. Imaginem. Isto é uma coisa que até funciona no Mirror Match. Quando não conseguimos passar pela whiz do oponente. É bastante, bastante bom. Ou simplesmente uma carta que esteja ali a dar stall. E o que é que nós ainda temos mais. Temos aqui ainda 2 ranks 2. Um que funciona muito, muito bem. Que é aqui o número 64. O Ronin Raccoon Sandayo. São 2 beasts nível 2. Ou seja, nós temos aqui o Dumpa e o Recon. E ele basicamente, ele tem aqui um efeito interessante. Podemos tirar um material XYZ desta carta. E invocamos especialmente ali um token. Que é tipo aquele Guashini. Aquele Hakune. E ele fica com um ataque igual ao do monstro com o maior ataque no campo. E é a nossa escolha se forem, se tiverem vários com o mesmo ataque. E enquanto controlamos outro beast type. Esta carta não pode ser destruída por batalha ou por efeitos. Lá está basicamente. Só para garantir ali. Quando o oponente tem ali um monstro com alto ataque. Conseguimos garantir ali um token com um ataque igual ao desse monstro. E depois ainda temos ali Ties Death Bind. Que nos garante que passamos ali por cima. Bastante bom. Temos ainda aqui o número 45, o Crumble Logos. Basicamente tiramos o material desta carta. Fazemos target a uma ou outra carta face-up no campo. E enquanto este monstro está face-up no campo. Esse target tem o seu efeito negado. Uma carta face-up pode ser um campo. Pode ser ali tipo uma Fiendish Chain. E é um bicho com 2200 de ataque. Também é bastante interessante. Agora fiquem aí com os replays. Com o nosso deck de Furries. Já sabem, deixem o gosto aí no vídeo. Inscrevam-se aí no canal. Partilhem o vídeo. A vossa ajuda é bastante importante. E eu vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aí no canal. Até lá. Fiquem bem e fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.